Música Qualidade e quantidade de animais em pista? Assim foi a sexta exposição especializada de Baependi, no sul de Minas, que sempre recebe grandes campeões da raça. Já de olho na exposição nacional, criadores e expositores levaram quase 200 animais para a disputa. Além do título na especializada, todos queriam classificar os animais para o principal evento do marchador. A reportagem é de Rony Rodrigues. Música Pelo sexto ano consecutivo, a exposição aconteceu no Centro de Lazer Topada e reuniu criadores de São Paulo, Rio, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais. Aqui é o berço da raça, é onde tem os animais, os melhores animais do mangalar marchador. Para todos os lados do Brasil que foi, saiu daqui. O mangalar marchador saiu daqui, surgiu daqui, do sul de Minas, que é Cruzilha, é a região nossa aqui. Estilo, marcha, comodidade. Os 170 animais inscritos não decepcionaram e provaram como a raça tem evoluído a cada nova especializada, resultado do trabalho sério dos criatórios espalhados pelo país. Apaixonado pelo marchador, Fabiano fez questão da companhia da família, a mulher e os dois filhos. O pequeno João Pedro teve atenção especial. O pai já pensa até em fazer do menino de nove meses o mais novo criador da raça. Já tem o cavalinho dele também, a gente vai passando para ele desde novinho já, para ele ter a vontade, ter o cavalo, ter um marchador e dar sequência nisso. Comerciante de produtos veterinários, Jesse entrou para a BCCMM há menos de um mês. Com um plantel de sete éguas, ele sonha em ser um grande criador um dia. O que a gente espera, almeja e que a gente possa um dia estar brilhantando nessas exposições, nesses eventos com os belos exemplares do Aras da Onça. Montando a égua Europa Transval Cristina, Gilmar aproveitou os intervalos para receber o carinho da noiva e um atendimento personalizado, sempre com boas dicas. Está de fora, está olhando, ver como é que o animal está, precisa levantar a frente, baixar a frente, posicionar melhor, diminuir mais, aumentar mais, isso é muito importante. Ela acaba fazendo o papel de copiloto? Com certeza. E o dia inteiro foi assim, com Sandra acompanhando tudo bem de perto. É o Manga Larga Marchador unindo ainda mais o casal. Eu acredito que pode dar mais segurança para ele, eu estar aqui. E essa força que a gente dá, eu acho que é importante. Com dois animais disputando na categoria égua adulta, Juliano também ficou o tempo todo rente à cerca, quase dentro da pista. No julgamento da morfologia, a atenção do jovem criador foi redobrada. Então a gente tem esse costume assim, a gente fica meio nervoso quando tem animal nosso disputando, né, é normal. Na comemoração com a família e com os amigos, a certeza de que valeu a pena. A égua catita do Aras Anglisa foi a reservada da categoria, que teve como campeã, musa do Rancho do Acaso. E na última apresentação, a disputa pelo título mais aguardado e cobiçado, o de campeão dos campeões. Na pista, o empenho e a concentração dos apresentadores. Fora dela, a expectativa de quem trouxe um cavalo para competir. Depois da avaliação rigorosa dos árbitros, finalmente o anúncio. Xangai da Falupa foi o reservado campeão dos campeões e garoto do Aras Alice garantiu o título. A maior satisfação para o criador é exatamente ver o fruto do trabalho, né. Isso aí é o que mostra, na verdade, os acasalamentos que estão sendo feitos e que estão surtindo efeito. É um prêmio formidável, só quem sabe quando é difícil formar, fazer um cavalo. E esse cavalo tem dado muito prazer, de uma consanguinidade muito boa, né, de lobos, filho do salmão, com a caderna da esperança. E quero ver se a gente pode contribuir para o aprimoramento da raça. O troféu de grande da raça foi para Duque do Rio Grande. E o de marchador ideal ficou com zangado do conforto. O destaque da competição foi Oba-Oba Eufar. Imbatível, a égua acumulou os títulos de grande da raça, marchador ideal e campeã das campeãs. A gente esforça muito em casa para chegar aqui e mostrar resultado que o patrão fica satisfeito com nós. Mais uma vez a certeza de que com o dever cumprido, estamos colaborando com a raça Mangalarga Marchador. Nós que somos profissionais com a topada promoções nos eventos agropecuários por todo o país. E a exposição nossa atingiu o nosso objetivo. Uma tropa de altíssimo nível, 170 animais inscritos. Como já disse, né, expositores, grandes expositores, pequenos criadores, grandes criadores. Então, nossa exposição foi muito boa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho